E aí, meu? Beleza aí? Cala. Hoje eu tô num ambiente sério pra caramba aqui, porque tem que falar com o doutor, né? Então nós vamos sentar hoje aqui pra falar de um negócio que tá ultimamente chegando pra mim, uma dúvida, uma dúvida não, um questionamento. Pra gente que começa a viajar muito, eu nos últimos 12 anos eu tenho andado só de Harley-Davidson e aí pra... Eu falei, pô, tem lugar que dá, tem lugar que não dá e a gente fica pensando numa moto adventure, uma moto que tem uma condição pra você poder rodar em lugares diferentes, em lugares mais inóspitos, mas nem tanto, né? Porque dependendo da moto também não rola. E aí eu vim conversar com o Cezinha, cara. Olha o Cezinha. Estamos aqui no escritório, no office do Cezinha aqui. Vocês não estão vendo, mas aqui atrás tem um monte de quadros bonitos, um monte de povo incertificado, um monte de coisa. Cara, nem sei, pô, coisa pra caramba. Tem da geografia. Tem, tem. Tem mimiógrafo. Tem tudo que é coisa ali. E é o seguinte, por que eu tô vindo conversar com o Cezinha? Pra quem já conhece o Cezinha, muita gente sabe, mas o Cezinha é um cara que roda de moto já há muito tempo e hoje, apesar, depois a gente vai contar um pouco da história e tudo, mas hoje ele tem uma big trail na garagem dele e também tem uma street glide. Isso. Então hoje ele tem as duas, sem contar a scooterzinha. Mas vamos falar de moto. Scooter, né? É condução. Então eu tô começando aqui pra falar com o Cezinha porque ele tem esse ponto de vista de quem roda com as duas motos. Então ele sabe o que uma tem de bom, o que a outra tem de bom, o que cada uma oferece em si. Então primeiro, Cezinha, você começou, a Harley você começou a usar desde quando? A primeira Harley foi em 2007. Dá um espaço. Vou começar a ouvir isso. Já ela quer dizer como se é um rolete de moto big trail. Assim, a primeira Harley foi em 2007, foi uma eletraglide. E daí, sempre tive. De 2007 pra cá. Ah, sempre tive. Mas antes das Harley você tinha essa jorna. Já tive de tudo. Já Suzuk, Yamaha, Drago 535, LCC 1500. Já tive um rolete. Então você já tinha uma do custo também. Então, na minha custo. O Metatio Speed. Dá trail, big trail e custo, sempre tive. E aí, aí a sua primeira de ventre, sem contar as DT? É, a DT. Tive as DTzona, 780 lá que, nossa. A melhor coisa do bom, da motor do esteio. A primeira trail, eu fui a Marquinhos, eu tive a DT 600. Eu tive a DT 600, vendi pro Vira Lata, e aí tive a 750. Aí da 750 eu pulei pra 1200, eu tô na segunda 1200 agora. Nesse meio tempo, eu tive uma GSM Venture, 2008, que eu fiquei muito pouco tempo com ela, por problemas da do vendedor, a moto que tava com os problemas. Mas, isso é essas motos que eu tive de big trail. Qual é a vantagem da big trail? Eu acho assim, a big trail, ela tem autonomia, ergonomia, ela encara qualquer terreno. Então, ela é muito bem obrigada com asfalto, muito bem obrigada na terra, pedra, etc. A postura, a posição, ela é mais ágil. Então, ela tem muito... Mais leve. Mais leve, principalmente, do que a altura e pesadona que a gente tem. Tem a ir pra garupa também, né? A garupa fica muito mais confortável ali atrás, fica mais alta. Ela tem a visão do que tá acontecendo, não tem aquela visão de ficar pacífica, ficar com o pescoço, claro, e tudo. Consegui enxergar pra estrada. Consegui enxergar em cima da cabeça, então, ela tem muitas... Tem essas vantagens. Tem muitas vantagens, justificar você usar uma big trail, principalmente em viagem muito longa. E aí, no meu caso, especificamente, a Yamaha, você acha qualquer esquina, né? Yamaha, Honda. Agora, certas marcas boas, Harley, ou Triumph, ou coisa assim, você não vai achar, ela tá pro lado do sul. E aí, se a moto quebrar lá... Você tá lascada. Você tá lascada. Você vai começar com ferramenta, que é polegada, não é centímetro. Parece bobagem, cara. Vai abrir alguma coisa com chave ali, ao invés de usar a chave torque. É, é. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E outra que, foda isso, até a gente tá falando de Big 3, do Cezinha, você sabe que ele ainda tem, ó, o sangue Big 3, tá dentro dele aí. Mostra a garrafinha de água aí. Pô, eu tô tentando disfarçar, mas ó... Olha a gorda da garrafinha. Olha aí. Eu ganhei a répla da Jess Alimento. Então, gente, ó, o Cezinha, então, e aí, e a Harley, você vê a vantagem da Harley em que? A Harley é o primeiro gosto do estilo. A marca, ele tinha, foi criado, a nível e sempre, foi diferenciado ao longo da vida. Eu contei todo o estilo de vida, Harley em Deus. Você tatua a Harley em Deus. Você vive a Harley em Deus. É uma religião. Você curte aquilo. Você entra numa voz, é uma porra. É legal. Eu uso aqui, o anel da Harley em Deus, pra Dani, e já aconteceu mais de uma vez. Alguém olhar pro seu anel, pô, eu tô andando de moto, andando, e o Harley em Deus, ah, só pode ser a lei. É diferente. Você vai tratar com uma pessoa, que por acaso, você é Harley, também sou. Isso tem todo um significado. Isso é gostoso. É legal de ver. Só quem vive, é o Lifestyle, não é que... Exatamente. Ele promoveu esse Lifestyle, que eu falo, também a tatuagem na perna direita, que é o símbolo da Harley. Sem a escrita, é só o símbolo. Só o escudo. A ideia é exatamente mostrar isso aí, o estilo de vida, não necessariamente só a marca. Claro, a marca é que criou o símbolo de vida. Mas, essa religião, por exemplo, sempre que quando você vai no centro, eu falei, 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 as placas, as pessoas vão para a rua, colocar cartazes, bem-vindo ao lar, bem-vindo de volta ao lar. Cara, é engraçado. Se sentir acolhido, né? Cara, se sentir, isso não vejo as outras marcas. As outras marcas, existe todo esse café da manhã, mas é diferente, a marca deve ser cheia, que você está em casa, o ambiente é diferente, é preto, as pessoas tem tatuagens, tem barba, não é aquela coisa com uma jim, é toda acertadinha, um preto riquinho. Eu tenho um vídeo nosso engraçado, eu não falei essa gástrica do outro, que eu estava zoando dentro, que eu disse que foi da máquina, não era do evitável para mexer com uma coisa na moto dele lá, cara, ele é de uma limpeza, é de uma organização, de uma seriedade, cara, é uma coisa bonita de ver, parece um consultor médico, um negócio assim, que não, é o que a gente, como um motociclista, um motoqueiro, um usuário de moto, quer, não é muito a nossa cara, a gente quer rock and roll, cerveja gelada, chifascão, entendeu? Dá risada. Dá risada, fazer amigos. Dá um negócio um pouco mais diferente, mas enfim, a Harley Davidson tem essa pegada, tem esse lado, se você fala do lado de um carro de carne, é bom, beleza, vale, e aí, as coisas nem falam de diferente. Você nunca viu o carro na vida, enquanto o carro no meio da estado, acaba sendo o melhor amigo. Isso, está bem ligado a um motociclista, na forma geral, mas a marca não, quer a mais. E cada gente quer, é o sonho da maioria, de quem anda em vez de moto, é, pô, a Harley Davidson, ó, tem que trocar. Mas não há tocado. Então, a gente tem, a minha motora é a 77, né? É. É, 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 moto de marcha, você acelera a rua, ela vai sair flitando, se você quiser. Eu não faço isso, eu sou sem noção, eu não tenho condição motora, eu tenho condição de camota com a moto. Não precisa. Não precisa, não é o perfil, mas, não, se o cara é, é, é o torculto do motorzão, ela é torculta. E é, é confortável, sim. Tá bom, não é? Não estou falando daquela 83A, por exemplo, se o carro não tem tanto perfil, pode dar tudo, em forma geral. Até a gente está falando dessa comparação, mas, lógico, tem a Softail, tem a, a, as Sportster, tem as Dyna, tudo, mas a gente está falando, entre Adventure, então a gente está falando de moto, feita com a viagem, né, e a Touring é a moto feita com a viagem, da Harley. O que eu mando, exemplo, a carretaria de Tassi, a carretaria de reforma geral, que é a Softail. Sim. Cara, é gostosona, é maciona, meu, é um moto tão bom, porque você não vai ficar quebrado. Não. Como, por exemplo, o nome mais Costa, que já é outro perfil, já é outra pegada, é para a gente jogar, e fulei, cara, aí não de 83, se arrebenta. Se arrebenta, eu sou provável disso, que me arrebentei. Aí na rede 3, eu já fiquei bem melhor, aí só que aconteceu, agora eu estou andando com a Touring, que é a Street, né? Sim. A Street, você entra na estrada, com ela, você fala, pô, cara, tá passando de macan, pulzão, o piloto automático, e a outra lá, do lugar separado, você está, você não vê lá, não, a... Daí não? Não, a Datania Touring, a Road Glide. A Road Glide. é mais lanchão ainda, é mais, você está com um vidão separado do morcegão, você está mais leve, ela é muito mais... Só que não entra no vento. Não. Não entra, você passa no calor, você passa a boca, eu viajei com ela, mas tem que ter os caras, não tem que ter os caras, não tem que ter os caras, não tem que ter os caras, porque lá você passa o desespero. Eu usei na África, uma modessa daí, realmente, mas é só os outros, mas eu acho que assim, é moto, uma tocada de 130, vai 140. 140? Sim. Você sabe que o Cruzeiro é 140 em sua mão, passou disso, mas você fica segura, porque não é despertivo, mas você caminhou lá, ela fica... Uma coisa assim. E no primeiro treto, eu e o Zero, o Zero estava com um budget, e eu com uma S-Eletra Light, eu consegui chegar, a fase, a 180, vibrava tanto, que eu acho que o manual dela, o cara não guardava para casa, caiu. Não é para isso, não é, não é assim, você está sem se dominar, mas assim, então só para falar que eu cheguei, e quando eu cheguei, eu parei, voltei porque, era o limite da desgraça. Não, além do limite da desgraça. Passou logo, então não é para isso, eu estava, a mesma que o Thiago, que preparou a moto dele, para isso, para correr, aí não, aí o cara tem braço, o cara tem o corpo, o braço, o meu irmão está toda preparada, preparada para isso, agora a normalidade de lógica, você sai, ele quer sentar, não vai lá, não está no centro, agora não, meu Deus, você vai morrer. Então, aí, já, você pode enrolar o carro, que censura a parte, que a gente teve aqui para, Penedo, Penedo, não, não, aqui, depois para adulto, aqui, o que eu quero estar dizendo, tem a mulher negras ali, do exército lá, por ser humano, é, a gente era no Jânio, no Rio de Janeiro, é, o Rio de Janeiro, e o Itatiaia, é, onde teve o nosso exército lá, eu sei, eu sei, o que é que ele cortou, eu sei, aí, tinha que ir lá, eu passei com a minha prima, tal, meu amigo, eu ia falar, diz a lei daqui, acima de 180, e ele estava com o gesto de vento, e eu patei na ré, e aí, vou pagar para ver, vou pagar para ver, não tinha nem ideia, não estava com a placa, bom, não, e fotos, manteve uma média de 210, 215, com uma semelhante de treiro, e, 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 e aí, e, e aí, Porque até prescreveu o sonho que vai mandar a moto, não vai conseguir mais. Então assim, não é pra isso, mas ela faz isso. A gente já pegou, por exemplo, o canal de puxar com o argentino. Um cara daqui, esses pontos de reta, o cara tem que estar bom. Porque se você dormir, você vai dormir na moto. Se você dormir e não cair, você vai acordar e ficar reto ainda. Entendeu? Então aí você tem que ter uma moto que realmente aguinha. Que você consiga lá, eu vou bater 180 aqui, eu vou bater 180 pra poder passar o tempo. Então, pra uma viagem, uma viagem pra atacando. Seria de raya ou seria de big train? Não, eu iria de big train. Principalmente pra autonomia. Que evita ter impulso pra caramba e dá pra atacar uma de big train. Porque tem asfalto e ainda quer até lá. Mas o lance da gasolina, o conforto, o espaço. Você vem atento também. Você consegue manter os 150, 600. Suave e tranquilo. Eu falo sempre, eu já fui pra Brasília de big train e eu já fui de tour. Uhum. De big train você chega muito mais descansado do que de tour. Chega a mil, dá mil e cem mais ou menos. Chega lá mais buidinho a quantidade de... Ah, eu fiz isso aí. A gente foi pra Brasília numa pernada só. Não, parei cristalino. Que é cem quilômetros. Que é cem quilômetros. Brasília. E depois na volta viemos de Goiânia pra Jundiaí voltando. De heritage. Um amigo nosso que tava de turim chegou melhor que a gente ainda. Mas o outro amigo nosso que tava de África Turim. Né? Um cara desse lá. Um cara e um outro. Um outro. Chegou um trecho. A gente pegou um trecho lá que... Eu não lembro de que cidade que era. A gente já tava em Goiânia. Puta no mercado. Era 0,50 ainda. Cadê tudo 0,50 daqui até lá? Um retou. E a gente... Puta. Falou. Vamos dar um gás pra aproveitar a luz. Pra ver, né? Meu. Aí eu fui a 160 com a minha moto. 160. Segurando ela. Aproveitando o peito e tudo. Ele a 160 do meu lado assim, assim ó. Uma mão no guidão. Outra segurando a cara assim, cara. Ela dá pra você ir pra um groto automático. Vamos respeitar a segurança. Sim. Pra um groto automático, uma coisa que você quer. Mas tranquilão. Deixar ele sozinho lá. De 50, 160. Ela tá firminha. Não tá lidando. Pedramol. Tua. Uma auto-revisadinha. Uma auto-revisadinha. Você vê que ela tá fofando. É. Tudo a gente tá falando aqui. Partindo do pressuposto. Porque todas as motos foram servas. Corretinhas. Sim. Vai detonar. Ele tá descalibrado. Qualquer moto vai ficar uma porcaria. Vai ficar mesmo. Se for de raio. Tá com raio torto. Faltando raio. Vai chamar. Vai chamar. Vai passar a linha à frente. Aí, então. Aí... Você tem a Big Trail e tem a Harley. Vamos supor que daqui a um tempo falassem pra você. Puta, Cezinho. Ou você diz. Cara, eu preciso ficar com uma moto só. Qual moto você espera? Caraca. Eu nem quero pensar essa situação. Eu queria comprar de uma Harley menor. Eu montaria a Big Trail porque me levaria muito mais longe. Vamos chamar assim. E pegaria uma Harley menor. Baixaria a Harley e o mano mudava a Big Trail. Eu já tive. Eu já tive. Eu já tive. Eu já tive uma certa foto aí. Qual que eu cheguei lá. Eu te falei que era igual a do Kiko. Também teve. A Realitage. A Realitage Classique, por exemplo. Classique. Pra andar sozinho. Fazer viagem assim. Meu. Vinha na boa. 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 Não. Eu nem quero. Não. Mas pega uma tirinha do pessoal bom aí. A do Kiko, por exemplo. Ela era nova. E o que ela tirou. Injeceu e colocou a carburação. É. Só pra ter uma boa. Olha aí. Não tô. Não. A minha, cara. A minha eu vendi ela com 120 mil quilômetros e... Meu. Fui do sol com a Mariana rodando 4 mil quilômetros. Aí ela na luta. Cara. Foi e voltou. Pegamos chuva, frio, calor. Não chamei. Boenta, cara. Eu era um tratorzão. É. Quando eu tomei um tombo lá na rota meia-meia lá com Nogica no quarto, Rafael. Hum. Os caras compraram na rota meia-meia. Não. Pera aí. Com a rota meia-meia. Pode ter gente que não sabe dessa aí. Sim. O Rafael ainda teve um momento hétero dele na vida. A dor de ar. Tem fósforo, inclusive, dele. Eu tenho prazer. Mas, inclusive, não tomo, pô. Porque, ó. Tomou um rola na meia-meia. É. Comprei um terreiro na rota meia-meia. Tem que ter cicatriz aqui, ó. É. E, assim. Eu tava lá, né? Eu tava com a rodofia. Eu tava com o automático, devagar. Eu não tava correndo. Eu tava uns 60 por horas. 60 no máximo, né? Eu saí da pista. Bem tranquilo. Eu era o primeiro do robô. Então, com 10 pontos. E uma vaca tirou a moto. E deu pra tirar a foto com uma placa chamada FOLA. R-O-L-L-A. Que é a foto de tirar. Só que, na hora que eu tirei a foto, a moto ficava balançadinha no buraco, na pista, não sei. E ela deitou. No que ela deitou, eu já caí e saí rolando. Eu andava de patismo, né, moleque? Eu andava óbvio. Então, você já cai e ela... Já sabe cair. Cicleta, cara. Então, no dia que eu caí, eu saí rolando. Os caras ficavam na frente separando. No dia que eu continuei. Eu fui desespero. Eu imagino o cara rolando meio da pista e cada um nove motos segurando o cara. E aí, quando eu caí e ela levou o peso, ela levantou e continuou. Ela ficou muito ligada. Ela não chegou naquele grau que desligou a moto. Ela só deu uma ligadinha. E ela foi pra esquerda, atravessou a pistinha e entrou naquela valentona. Canteiro central. Canteiro central. Canteiro central. Quando ela entrou, ela bateu de lado, levantou o outro e bateu do outro. E parou. Se essa porcaria tivesse entrado na rodovia 60 por hora, eu coloco a presa até hoje. E aí, o Rafael, os caras falaram. Meu, não tem como. A moto arrepentou toda. Nada. Encheu de terra do imposto. Encheu toda a moto. Aí, pelo outro posto de gasolina, eu pedi uma varga e... Zerar. Terminou, eu acho que era. Terminei. E se devolvia na outra torna, aceleradinha. Se ele apanhasse, não. Se fosse uma moto com plásticos, por exemplo, eu teria só, sei lá. Ou teria, se fosse uma GTL, por exemplo, eu teria esfarelado a moto. Que a carinhagem é muito. Tem um clástico, que é muito tudo. Então, a análise de estado do trator, quem manja de mecânica diz que é a próxima manutenção de mecânica, ele abre o motor, fecha o motor, fazer acontecer. Esse cara tem essas vantagens. Ela tem, não. Só que os mecânicos resolveram cobrar um rim pra mexer. É, é. É, é. É, cara, a manutenção, nesse contexto, os caras pegavam as peças. Então, aí, você... Tipo, você tá com a Tenerê, com a Super Tenerê, vai. As duas, você tá com quantos anos? Uma do anterior e a que você pegou? Cara... Então, eu posso falar que a minha primeira Tenerê eu comprei, acho que foi em 2000... Foi antes da Sofia nascer. Mais de 10 anos. Já, já. 16, 17 anos que eu comecei com a minha primeira Tenerê, assim. Que era a Tenerê 600. E aí? Que... Que... Que B.O. que elas... Tenerê, tem ideia de mecânica? Vou mandar um vídeo pra você publicar. E tem... Quando eu tava indo pra lá, saí por Brasília, Tocantins, Pará, Maranhão e dava uma volta sempre pro Oriente. É. Do nada... Morreu. Uma reserva indígena. Um calor senegalês. Cara... Aquela cor de cordura. E aí, o cara se disparou. E, gente, eu sabia o que era. Tinha combustível. Tem bateria. O Pira tem... Já tava fazendo combustível mecânica de moto, né? Uhum. Então, eu já tinha a noção. E a gente sabe o arroz e feijão. Cara, não tinha nada de fato. Tem combustível. Tem bateria. Tá tudo certo. E a moto não pegava. Não pegava na moção nenhuma. Aí, ele foi pro Socorro. Na volta, ele já veio pensando. E aí, chegou o Socorro que nem precisou do cara. A ignição tinha quebrado. Ah, então, na hora que desmontou a ignição e fechou a mão, a ligação de fechado direta. Pronto. A moto funcionou. Então, eu posso dizer que foi esse o problema que ela me deu. Que quebrou a ignição. Não tem culpa da manutenção. Foi um azar do caminho. Foi um azar. Aconteceu naquele momento, naquele lugar. Foi só. Nunca tive... Ele entrou quebrado. Também nunca tive Harley quebrado, cara. É... Segredo, eu falo. É a manutenção, né? Eu acabei de chegar de Santa Catarina do Manga com a Teneré. Já encostei na oficina. Basta dar um banho na moto e verifica. Do começo ao final. Estou bem. Como é que está a pastilha? Como é que está os olhos? Como é que está o seu o que lá? Como é que está o seu o que lá? Aí, o cara vai me devolver a moto. Pronto. Eu fico no marco da oficina de casa. Enche o tanque. Na próxima vez que eu estivesse, o cara falar pra mim hoje. Cara, vocês vão... Vou pra Tacano, né? Se eu enche o tanque. E calibrar o pneu. Bom, né? Eu não deixo, assim, somar as coisas. Bem por causa do preço. É muito mais barato você pagar parcelado do que você mandar o pacotão. Tomar entubado. Eu não sei se amanhã eu posso estar rolando. O cara me chama. Vamos pegar pra tal lugar? Vamos. Não dá pra eu ir. Preciso mandar a moto pra trocar pneu. Preciso mesmo trocar as pastilhas. Eu não sei quanto é que está o óleo, não, cara. Não tem manutenção em dia. Eu nunca dava problema, cara. Não tem pra gente quebrar. Eu tive falta de gasolina no Atacano. Mas isso aí também. Por conta... Foi isso. Tem até uma foto legal desse tipo. Chupando a gasolina. Pra isso serve essa de vento. Tem. Eu tomei um tanque. Tem 33 litros. Aquela porcaria da antiga, né? Então o Julio passou a gasolina pra mim. Falar nojinho. Isso que eu estou me lembrando, basicamente, esses perenguezinhos engraçados. Mas nada além disso, cara. Essas minhas receitas, eu vendi pro Viralata. E uma vez indo pra Brasília, misturou a corrente dele. Também. Aí... A história é legal. Falando que você estava abandonado. Tinha uns caras que ajudaram a gente. E emendou a corrente? Olha. Já emendou. Não, isso eu não seguro. Eu não tinha o emendo. Aí o lixo levou pra Brasília e trocou isso lá. O que eu me lembro é isso, cara. É bastante... Eu lembro, por exemplo, uma coisa importante, que é o controle de tração. Eu estava subindo do Uruguai pra casa, sozinho. E aí eu lembro de uma cor que eu passei, que eu vi areia e não deu tempo. Eu sou. E aí foi a primeira vez que eu senti na vida, a tração funcionar sozinha. Ela cortou? Ela cortou, arrumou e seguia a curva. Se não fosse o controle de tração, eu ia cair. E aí eu tomou a situação ABS. A gente voltando no Rio de Janeiro, da última vez que eu tive a fechada, eu puxei a moto no freio. Puta, tomou. Ela parou. Até foi quando eu ligou o Piscaleca. Alguém falou assim... Ah, ela ligou o Piscaleca. O manual diz isso. Quando você tem um X grau de frenagem, o Piscaleca liga sozinho. E daí quem estava atrás... Eu estava atrás e eu vi. Eu... Aqui, se não fosse o ABS, teria arrastado e... Nossa, ia parar embaixo do caminhão. Puta vida. É ali esses itens de segurança aí. E as novas tem só... Agora acho que a Arne vai ter também do controle de tração, não vai? As novas já tem. Em 2020 pra cá, a Sturin já tem. É. A tecnologia tem que ajudar a gente, cara. Agora então, de marca, se você fala assim... Ah, Big Trail, vai. Não sei se você já rodou no contrário, enfim, mas você não teve pra... Não, eu já dei o rolê de Trifo, de Kawasaki, BMW, Yamaha e a Honda... A Transalp. A Transalp. E a outra também. Paradeiro, Africa Twin. Paradeiro, Africa Twin. Paradeiro, eu fiz polezinho. Paradeiro, eu dei bastante. A Africa Twin, eu fiz um test drive pela moto de vento, deu uma coleção legal pra... Então, essa eu já dei. A 1200, a 800 da Triumph e da BMW. 800, 700 e 1200. E é? 1150. 1150. Nesse último rolê do México, eu peguei 1150. De todas essas aí, qual que você fala mais? Essa aqui que eu quero ter? Ah... É... O páreo tá bem justo, sabe, cara? Qual que eu quero ter? Aí vem a questão, aí vem um... Eu quero ter aquela que vai caber no meu bolso. Não. Não adianta eu falar, eu quero ter a Master Blast, a balança própria. Não, e vamos falar um negócio. Quando fala caber no bolso, não é o que você consegue pagar, é o que você consegue manter. Pode ter. É. Comprar, você vai lá, mede o carnesão, a gente abre e já era. É. Mas depois tá a manutenção. E a manutenção não é barata. Não. Entendeu? E a gente que não quer cobrar do Robalto, você tem que manter tudo melhor. Uhum. Então, eu falo sempre assim, qual que é a melhor bota? Cara, é que ela cabe no seu bolso. Pô, se eu tivesse que ter uma Braco 535, pô, eu de novo teria? Eu só não posso... Não me imagino, sei. Quando eu não puder valizar de duas rodas, eu iria pra três rodas. Mas sem eu não consigo ficar. E a brigada é que eu falo, qual é a melhor dessas coisas? Cara, todas tiveram seus valores em baixo. Então, nessa viagem aí... Não sei até qual foi que eu usei. Acho que foi BMW nessa viagem. Com certeza é argentino. Não, isso aí é... Budapeste. Budapeste? Olha lá a loja da BMW. Olha o banheirinho, todo bonitinho, não sei se dá pra ver aí. Aqui já foi numa loja da Harley, tem só o banheiro da Harley, banheiro da BMW. Caraca. E a levezinha... O cara faz xixi sem precisar olhar pra baixo. Putz, beleza. Os caras é barrigudo, né? Olha o tempo agora. Vai extra-carro, com bolo. É, extra-carro. Tem umas bicicletinhas bonitas lá, sei lá. Não, eu achei muito limpinho. Todo muito clean. Teve uma, por exemplo, a Cristóvão, quando eu fui... Esse aí foi o Elécio Europeu. Quando eu fui o Oeste Europeu, e eu peguei um negócio pra Fora de Érica. E eu tava com uma moto, que tava na Zaca Versa, simples do Irmanópolis. E eu passei maus bocados. Passei maus... Quando eu digo frio, marcava no painel o menos sete. Então era muito frio. Muito frio. Aí tem vídeo que você vê, eu posso trocar a moto, tinha aquele paredão de neve do lado. E o chão? Não, o chão beleza. Não é gelo, é neve. Ah, tá. Então caiu ali e derreteu a chuva. Não fica aquela... Não fica aquela laminazinha dentro de gelo. Que aí o gelo já era, ninguém vai passar, nem carro vai passar. Mas assim, sem a questão de manópolis, eu fiz muita evidência. Nesse contexto, agora aqui no Brasil, pra você precisar usar uma... Pô, fica muito frio, e também uma luva que não vai resolver. Uma luva boa. Uma luva boa, vai segurar o vento pra... Mas tem que você falar pra um bici lá, que ali é... É, tá lógico, você coloca um couro, o vento não entrar, e uma lampa, o calor de sair, se estabeleça ali, vai embora. Dica, luva cirúrgica. Luva cirúrgica. Essa pegada que eu tô falando, eu coloquei uma luva seco na pele, uma luva cirúrgica por cima, uma pressão da Harley de pano, aquelas amarelas de lavar banheiro, eu coloquei no mercado, e coloquei aqui. E era assim, a ponta dos dedos, tava congelando, tinha que parar, ia no escapamento, sentava no escapamento, parada, 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 parada. E aí, assim... Sem aquecedor. Porque a moto não tinha aquecedor. E o que você achou da guerra, se você sentir coisa? Cara, deu conta do mercado. Né? Sim. A gente tava no grupo, acho que, oito, nove mortos. Tinha desde GTL, até um Zé Mané, que foi de uma rua, quase morreu aqui. Tipo, a moto, naquele contexto, pra gente fazer lá, os álbuns, uma parte que é curva pra caramba, você faz álbuns, né? Mas você não vai deitar tanto, como você faz uma álbuns ou álbuns. E pra quem não acredita, acredita, a verdade é, Harley faz curva assim. Faz. Quem não faz, é o que tá em cima dela. O cara que tá em cima dela, que tem bola, ele vai ficar comendinho. E a Twin faz mais que a Softair e mais que as esportes. É, mais alta, é, porra, a geometria é diferente, você vai chegar na, na, na minha, na Street, na Ultra, na Road, você vai chamar lá, ela vai deitar. Eu não achei final, eu não, ainda não achei o final, o limite da minha. E ela deita, que ela é pesadona, você faz um outro exercício, um outro exercício certo, né? Puta, ela vai, não, ela vai deitar fácil. Eu não achei, porque toda vez que eu entro uma curva, eu falo, cara, eu tô entrando forte. Quando eu entro uma curva, eu falei, caraca, meu, dá pra dar a mão aí no meio da curva, você, é muito louco. E é da hora, você cortar os caras por fora, né? E você tá ali, cabelozão lá, faz a curva, e não vai entender que tava todo esforçadinho, fazendo pontinha de fora, e você só não aconteceu. Meu, é impressionante. Então, Cezinha, vai, vamos concluir, concluir não, mas chegar numa conclusão. É... Tem... A única coisa que vai, que eu sempre falo mais, entre uma Big Trail e uma Touring, ou uma Custa, ou uma Cura, porque a gente fala especificamente de Rally, mas pode ser qualquer outro. É, qualquer. Qualquer moto com esse espírito, ou uma Custa, ou até uma naked e tudo. Quando você tá com uma advento, você consegue ir muito mais lugar, né? Você tem mais opções. Você não vai... Se eu for lá, tem terra, tem, sei lá, grama, um terreno ruim, vai, que não seja um hold, você vai acertar e vai conseguir passar com uma espécie de segurança. Até se fizer a comparação agora, nessa última goleia que a Anny tava com a gente. Nós cruzamos uns rios aí de moto. Você vê a diferença, né? Eu passando no rio de Big Trail, e ela passando com a Road King. Entendeu? Aí, no final do peixe, moço de pedra. O Bruno Leblanc foi embora, né? Ela teve que serra mais. É que a mulher tem braço pra caramba. Mas é tenso você passar com uma turma e no chão, todo cheio de pedras soltas. Não. É... Eu falar pra você, o que a Anny fez, eu acho que eu não ia ter coragem de fazer algo de... de Road King, talvez, com a Estrella. Eu acho que eu não faria, não. Ela fez, ela acabou de ir com a zona dela lá e passou bonita. Então... Assim, é o que eu falo. É aquilo que... Aquilo que um cara de Big Trail passa, normal, o cara que tá com uma Rusta ou com uma Harley, ele passa também, só que daí é outro... Tem que ter mais braço, mais agilidade, mais experiência. Mais confiança. Mais confiança, porque, meu, não dá pra acompanhar certas coisas. Tá? Cara, é lógica pura, entendeu? Você tem um carro on-road e um off-road. Você não vai meter a Ferrari na terra. Não vai dar merda. Ah, mas eu quero correr e disputar com a Ferrari e eu tenho a Pajero. Não vai amanhã. Porque ela foi feita pra correr. No asfalto. Eu vi uma terra, não parou. E o outro é o oposto. Então, se você, hoje, saísse assim, que nem esse rolê que você fez aí, que você subiu pra Belém, depois cortou o litoral todo, seria de... Isso pra ter... Se eu fizesse mais tranquilidade, mais sossego, mais autonomia, seria de... Não, eu quero desfilar. Tô sem pressa. Eu vou curtir. Sim, eventualmente, eu cansava eu parar. Pelo prazer. Pelo prazer do apocalipse. Pelo status que ela proporciona. Não adianta... Não, é verdade. Pelo status que ela proporciona. Eu gosto da zona. Não, mas eu quero acordar agora e chegar lá em teu lugar. Quero sentar a mão. Então, eu vou com mais confiança, mais segurança pra Belém. Então, uma é pra chegar, a outra é pra curtir. Basicamente, vai. Vamos dizer. Se chegar lá no mar, você junta 456 Harley, você passa 5, 6 e Belém. Eu comprei Harley, a primeira Harley que eu comprei foi por acaso. Porque eu queria comprar uma... uma Rayabusa. Aí, a Mariana foi comigo, na loja lá que a gente foi comprar, e olhando a Rayabusa, e eu doido pra pegar a Rayabusa. Só que a Mariana olhou pra mim, que sabe quem manda. São elas, né? São eles, né? E ela falou, se você comprar essa merda, eu não vou andar com você. Talvez fosse uma dica divina. Era o momento de você falar. Virei essa água em casa. Não, mas foi? Que louco. Hoje, pra mim, radical é 140. Puta dei 140. Já tá bom. Cara, a gente vai percebendo que, cara, a velocidade... É o que eu falei. Você vai pegar uma rata de 500km no meio do deserto. Ah, anda. Senta a mão que você chega logo. Sim. Caso contrário, a graça é vista. Você vê uma coisa boa, parar, tirar foto, voltar. Uma coisa que ela adora pra caramba. Aí, com Harley, tipo... Você para num botequinho, num toizinho, na abelha de pista. A galera veio, uma Harley, uma Harley. E, no Rio de Janeiro, a gente tinha o Ronaldinho e essa galera toda. Só tinha uma Harley pra ter o Ronaldinho. Aí, parou o ônibus de excursão, não foi de gasolina. A galera, em cima do ônibus. Só queria a mão do Ronaldinho. Em cima da Harley. Só queria saber da Harley. Olha, uma Harley, uma Harley que a gente tá fora. E aquele mundo ali, os ponsolos lá, e de big trail. Não, ninguém tinha uma vez no Brasil. A uma Harley, que era dele esse dia, todo mundo era, que era a mãe da Shakira ainda. Era Street. Ah, é. Street lá. A gente chamava Shakira. É. Ela cinza. E aí veio com o Chuaia com ela. Aham. Tá aí, tá vendo? Dá pra ir. Dá pra ir. É a questão de ter paciência, ter braço. E vai. O Ronaldinho foi com o Chuaia com ela. O Juliano Carvedinho foi com o Chuaia, o Guadimini com o Garupa. O Thiago Sabá, que foi pra Patagônia também, e daí subiu tudo. É... O Badalê e o Filipec fizeram o... O Cacete A4. O Carreteiro Austral. Vai, né? Vai, vai. Mas tocado é outro. Você tem que estar com o espírito preparado e falar, não, beleza. Vou na moral. Ou, por exemplo, o cara que vai de scooterzinha de piso pra balasca. Sim. Pô, vai, vai. Mas ele vai preparado pra isso. Porque eu acho sacanagem, às vezes, de querer misturar as tribos. Então, vai. Vamos a galera de Big Trail lá com a galera de custo. Cara, ou você é amigo e ele tá tudo bem, tá tudo legal. Caso contrário, vai dar confusão. Vai. Porque o cara da Big Trail vai parar muito menos. Porque o cara da Big Trail vai parar muito menos. Porque o cara da Big Trail vai sair. Porque ele tá mais cansado. Aí vai essa confusão. Então, você tem que conversar bem antes pra saber. A gente indo lá pra Penápolis lá no evento lá do Cavaleiros de Aço. Em Bauru, a gente juntou com a turma lá. Eles lá tinham só o BM. Tinha a GPL. Tinha a Price. Tinha tudo. Os caras queriam passar a gente o PMT. E eu falo, ah, não dá pra ficar atrás dessas mãos barulhentas pra caramba. Na África do Sul, a maioria pegou Harley. Aí tinha os caras do sistema de potas, né? Que pegaram o BM. E aí, beleza. Todo mundo era amigo. Todo mundo é conhecido. Deve menor estresse. Mas não é recomendável. Quando você investe o cara. Porque vai dar a compatibilidade. Vai. No final da viagem, um tá bicudo com o outro. É. Porque a esposa de um tava lá desconfortado. Zona lá. Tá tranquilona. Do outro que tava... Eu falei do comendador em uma galera. Fui pro Raico Partey. Tinha cara de Speed. Tinha cara de Goldwing. Cara de BD3. Cara de Harley. Cara de carro. Cara, metade da viagem, metade já tinha se matado. Sofrimento. Porque algumas esposas já estavam falando por quê. Não, minha mulher tá cansada. Ah, mas poxa, a gente falou pra isso. 40 minutos, uma hora. Aí começam os conflitos. Acho legal sempre a pessoa pensar a atenção nisso. Vamos viajar? Vamos pra onde? Com o quê? De que forma? Eu e o Bertoli viajamos com a Argentina e a Paraguai. Ele equipa GTL zero. E eu com a Dafa 300. Ele não passou de segunda marcha. Coitado. Não sofreu. Mas já era um amigo. Já tava tudo acertado. Ele aceitou, né? Ele aceitou. Ele aceitou. Não perdeu uma amizade. Mas tem que ser conversado antes, porque a gente me estresse também. O máximo que podia acontecer, ele dar um sinal pra você falar, cara, vou dar uma estilingadinha aí. Uma vez ou outra ele fez isso pra conversa da gasolina. Não. E o combinado era isso. Se o seu saco encher, você dá bimbica e vaza. Não teve que perder a amizade. Mas não é a oportunidade. Sente casos de amigos nossos que viajaram com moças diferentes e que a amizade avalou e aí... Acabou a amizade. É. Que a amiga mandou-nos viajar junto mais. Por conta da incompatibilidade mesmo que deu entre dois mundos distintos. Aliás, uma coisa engraçada. A gente tá falando de curto, mas é legal falar isso da tocada. Às vezes você vai viajar com uma galera e a primeira vez você tá viajando. E aí, normalmente, você tá entrando, cara que entra novo lá e tá uma galera que tá acostumada já a andar, né? Aí, o cara que tá chegando lá, quando você vai vendo a primeira curva, você fala... Vai dar merda. O cara não vai aguentar. O cara vai dar canseira na gente. Sim, vai acontecer. Ah, eu não sei se você tem isso, cara. Aí, eu falo isso. Uma coisa aí... Ah, vamos daqui até Jundiaí. Não. É que se der esse cara, né? Bom, é ruim pra galera aí. Você tem paciência, velho. Ah, não. Vamos daqui até o High Park, cara. Vamos sentar pra conversar antes. É. Eu sempre tenho... Eu gasto nunca perdi amizade por conta de conversar antes. Sim. O diálogo tem que ser qual que é a sua pegada. Papo reto. Papo reto. Ah, meu, meu limite é 110. Então, tá bom. Se eu me sujeitar a isso, eu não vou a 110. Tranquilão. Agora... Não, não vou. Então, a gente vai se encontrar lá. Ou... É melhor deixar a coisa clara, né? Deixar o cara só um pouco magoado, do que brigar e acabar a amizade. Uma amizade. Aí, eu... Eu sou partidário, eu sempre falo isso. Sim, não. Se o ser humano falasse sim, não. Fácil. A coisa resolveria. A gente sempre tem a necessidade de querer dar um sabarelobe, não beijar bem. Você gosta de rádio? Até custaria mais cedo. Você gosta de bebê de trevo? Não, se eu pudesse... Não, fala não. É. Enfim, a amizade vai continuar esse um cara novo crespo. Gosto, mas não quero. Pronto. 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 Eu vou pro scooter. Beleza? Beleza. Também vou pro cara pra deixar o saco depois. Tem scooter anda até quanto? Ah, até 110 eu vou. Então, tudo bem. A minha dafa 300 lá era 120 e mão pra baixo, o fluido a favor. E não tinha retomada, né? Não dava pra você vir dar uma pra baixo e cortar. Então, eu tinha que preparar 300 quilômetros antes pra fazer uma ultrapassada de caminhão. Imagina uma GTL. Diz que você vem e faz assim. É. Não precisa nem reduzir. Tuca. Tuca. E vai. Meu. A paciência me acompanhou aos cem quantos mil quilômetros sem estressar. Falando, falando, não chega em uma conclusão nenhuma que moto é melhor. Não, não. A conclusão é que a melhor moto é aquela que você tem, cara. É aquela que tem, né? Trabalha com o que você tem. Se não tá satisfeito de trabalhar em conta de dinheiro pra comprar uma melhor ou o que te muda de estilo. E assim, seja feliz, cara, com o que você tem. Não existe, ah, mas a Touring é melhor do que a outra. Cada um vai ser o saldo positivo e o saldo negativo. A moto perfeita, não existe. O melhor seria fazer igual a Sanzinha. Tem uma de cada. Cara, e como o Fredão aqui fala pra cá, você tem o melhor dos dois mundos. Sim. Graças a Deus, neste momento, em condição de falar, não, tem a Big Trail, tem uma Touring, tem scooter. É exatamente por isso. Eu vou fazer a viagem lá. Não amo, o Big Trail ou o Harley. Na cidade eu só uso scooter. Até se tiver qualquer evento do clube ou qualquer coisa assim, eu vou scooter, cara. Se é aqui na região? Não, sei lá. Se por lá na zona sul, vamos lá pro Morumbi. Monta na PCX. Ah, é PCX ou a Honda Line, eu vou com elas. Porque não faz sentido. Ah, vamos visitar o Motoclube X em tal lugar. Puta, e com a motão aqui no distância, ficando na rua. Tu viu lá, o... Tinha no... Aí envia o encontro de motos lá. Ah, eu não sei se tu quer exibir um problema. Então eu vou discutir com o braço pra me divertir. Tem que exibir. Aliás, é. Se eu falo a melhor moto, não é aquela maior. A melhor moto é aquela que cabe no teu bolso e você se sente confortável, que você se veste nela. Mas o cara quer ter condições, quer ter uma géssia de veículo em 250 milidades. Mas o cara é um anão. Deus fez o cara sem perna. Cara, então se enquadra no seu tamanho. Temos um caso aí que não... É um conhecido que não vamos citar o nome. Falar muito até. Na palestra e tal. Então assim, o cara, ele tem, meu tamanho é esse. Eu vou andar com essa moto. O cara vai ter segurança, etc. Não, vou andar com a grandona, vou cair, me arrebentar e machucar alguém. Não, só pra falar que tem. Pô, o cara tem uma Road Glide, tá? Você tem braço suficiente pra aquilo? Tem força muscular pra aquilo? Tem idade pra aquilo? Ah, faz essa foto só mulher. Ela é magra? Ela é gorda? Ela é alta? Ela é baixa? Qual o perfil dela? Pra andar na moto confortavelmente com você? Ela sobe fácil na garupa? Sobe com dificuldade, né? Porque às vezes tem que... Às vezes não é nem questão de peso. Não é questão de, sei lá, sofreu um acidente, tem um problema do joelho. E aí vai. Então assim, o meu conselho, eu me sinto meio a Road Glide pra isso. Mas a minha sugestão. Senta e se sinta vestido. Você vestiu a moto? Pô, tá legal? Tá ruim? Não sei o que lá. Vou dar um pé pra mim. Eu consigo pisar. Os dois pés vão um pé. Normalmente no chão. Cara, então essa moto você vai poder viajar. Por que não? Que vai respeitar o limite dela. Então se você tem uma fúria e quer dar tendência por hora. Cara, você vai esperar. Se tem uma bicicleta e quer chegar a uma fúria no lugar. Quer chegar a uma função. Vai chamar muito menos do que com uma fúria. Qual que é a sua pegada? Ah, eu só tiro o cu. Legal, cara. Pô, eu só tiro o louco. Legal, cara. O segredo, acho que assim, cara. O segredo da moderação já diz uma cansa. O segredo da vida é a moderação. É. Então se você tem de forma moderada o seu bolso. O seu espaço. O seu tempo. Porra, cara. Você tá simples. Com tour, com speed, com ciclo. Com bicicleta e tipo chico. Ele vai e vai. Isso aí são as palavras do senzinho que você já sabe que mora a vida. É, eu sou humildão aqui. Já registrado aí. Não estou sendo infamado aqui. Se bem? Eu sou o cara mais humildão aqui. O Kiko tem um pedaço. E aí, gente. Ó. Valeu esse papo aí com o Cezinha. Então a gente só quis explanar aí. Pegar um pouco da experiência do Cezinha. Porque afinal de contas, ele aproveita o melhor dos dois mundos. Como ele falou. E aí, cada um tira sua conclusão e vê o que é melhor pra si. Ninguém tá aqui pra cagar regra na cabeça de ninguém, né? Então... Mas é bom sempre ter uma experiência que ele já tem esse... Tem os dois lados da moeda. Sabe os dois lados da moeda. Então... Terminando esse papo aí. Valeu, galera. Valeu. 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 Valeu, galera. Valeu. 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 Valeu.